Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse laço da LOL, tá? Ele é lindo, ó, super fácil de fazer. Esse aqui é o laço boutique com ponta, usando duas fitas, tá bom? Então, é isso. Vamos lá? Então, pra fazer o nosso laço, o que a gente vai precisar? Tesoura, vamos precisar de isqueiro ou daquela maquinazinha de cortar fita, né? Que ela corta e sela, mas se você não tiver, você corta com a tesoura e sela com isqueiro. Alfinetes, eu vou utilizar o bico de pato, tá? Esse aqui é o de cinco e meio, mas você pode estar utilizando também o arquinho, tá? O que você preferir. Precisar também de linha e agulha, eu tô usando essa linha aqui, que é uma linha nylon, né? Ela é um pouquinho mais forte do que a linha normal. Cola de silicone e a fita. A fita, eu vou usar a fita de gurgurão, de número nove, de trinta e oito milímetros, tá? E eu vou usar duas. Eu vou usar essa aqui roxa, que vai combinar com essa aqui estampada da LOL, ok? E aí, pra começar, a gente vai cortar a nossa fita, tá? Eu cortei dois pedaços de oitenta centímetros, um no estampado e um no liso. E cortei esse pedacinho aqui de nove centímetros, depois eu cortei ele no meio e selei com isqueiro, tá bom? Aí, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar essas pontinhas aqui, pra facilitar quando a gente for montar o laço, tá? Então, eu vou, aqui eu vou selar com isqueiro mesmo, ó, vou passar o isqueiro e vou apertar, que aí ele vai selar, que vai ficar juntinho, ok? Vou fazer isso de um lado, aí eu vou levando assim pra ver se do outro lado ele tá certinho ou precisa tirar alguma coisa. Ok? E aí, eu vou fazer do outro lado, do mesmo jeito. Passo o isqueiro, aperto aqui, pra que ele fique juntinho, tá? Depois que eu fizer isso, eu venho aqui, ponta com ponta, vou marcar o meio aqui da minha fita, ok? Aqui, a fita de gurgurão, ela é muito grossa e aqui são duas. Então, como ela fica difícil de marcar, eu passo o isqueiro aqui, ó, e aperto com a mão, pra que essa marcação fique bem visível mesmo. Depois que eu fizer essa marcação, eu pego aqui a minha cola de silicone, tá? Deixa eu limpar aqui. Eu pego a minha cola de silicone e vou colocar um pouquinho aqui nessa linha da marcação, só pra que ela fique juntinha. Porque senão, quando a gente for montar o laço, ela fica saindo e aí fica mais difícil de fazer. Assim, facilita bastante, tá? E você tenta colocá-la bem certinho aqui, ó, ok? E depois que você fizer aqui, você vai fazer do mesmo jeito aqui nas duas pontas. Só que aqui nas duas pontas... Ah, eu esqueci de colocar a fita métrica. Não sei onde que eu coloquei a minha. Deixa eu ver aqui. E você vai precisar também de uma fita métrica ou de uma régua pra medir. Aqui nas pontinhas, como que eu vou fazer? Eu vou marcar 6,5 cm. Ok? E vou vincar. Do mesmo jeito que eu fiz ali no meio. Então, eu marco 6,5 cm. Vinco com o isqueiro. Tá? Pra ela ficar bem marcada e vou colar da mesma forma que eu fiz agora. E aqui do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito também, tá? Pronto, fiz todas as marcações. Passei a colinha, ó, aqui no meio. Aqui 6,5 cm aqui da ponta pra cá e mais 6,5 cm da outra ponta pra cá, tá? E o que que eu vou fazer? Vou virar aqui desse lado. Vou pegar essa pontinha aqui, onde tem essa minha marcação, ó, coloquei ela por baixo aqui. E vou colocar aqui bem retinha com essa, tá vendo a marcação? E essa linha vai ficar bem no meio dela. Ok, ó? Bem na marcação. E alinha bem no meio. Pego um alfinete e coloco aqui pra segurar. Ok? Venho com essa outra pontinha aqui. E passo aqui por cima dessa. Ela vai ter que ficar bem retinha com essa, tá vendo? Aqui, uma aqui e a outra. Ela tem que ficar assim, ó, bem retinha com a outra. E essa marcaçãozinha aqui, ó. Ela tem que ficar aqui. Essa aqui ficou aqui, tá vendo? Uma marcação aqui. E essa aqui vai ficar aqui em cima. Ok? Então, você põe a marcação bem retinha aqui com a linha. E aqui também ela tem que ficar bem retinha com essa outra fita, tá? E venho aqui com mais um alfinete. E coloco aqui. Bem retinha. Sempre mais cuidado dela ficar bem na linha, nas marcações, que aí ela fica perfeita, tá? Pronto. Depois que você fizer isso, a gente vai ter que virar essa parte aqui. E com os alfinetes desse jeito a gente não vai conseguir. Então, eu vou colocar ele aqui, uma aqui e outra aqui. Tá? Tiro esse. Dou uma ajeitadinha aqui. E aí, coloco ele bem aqui. Ok? Venho pro outro lado aqui, ó. Tiro esse alfinete também. Dou uma ajeitadinha. E coloco ele bem aqui. Vocês vão já entender porque que eu coloquei ele aqui, ó. Essa partezinha aqui, eu tenho que vincar ela, dobrar ela aqui no meio. Por isso que eu coloquei ele assim, de um lado e do outro. Pra que eu possa fazer isso, tá? Então, venho aqui, ó. Coloco ela aqui bem no meio. Pego meu isqueiro. E vou vincar ela. Bem. Tá? Porque aqui tem bastante fita de gurgurão, né? Então, tá uma camada bem grossa. E eu tenho que vincar ela bem pra que dê certo no final. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Gente, ó. O vinco é pra esse lado. Antes de você colocar o alfinete, você vê bem certinho. O vinco, ela tem que ficar assim. Fazendo tipo um V. Tá? Pra você poder vincar aqui também. Ok? E aí, deixa eu dar só uma ajeitadinha nessa aqui. Que ela tá saindo ali pra fora. Sempre ajeitando. Sempre. Pra que ela fique perfeita, tá? Ó. Olha aqui. E o vinco, ele é assim, ó. Ela tem que ficar desse jeitinho aqui. Ok? Então, eu venho aqui. Amasso ela bem direitinho. Passo o fogo. E vinco. Tá? Aqui você pode fazer várias vezes. Só tenta ter cuidado pra não queimar a fita, tá? Aí, aqui, ó. Você acerta ela. Vem aqui e vinca do mesmo jeito. Faz desse lado e do outro também, tá? Prontinho, ó. Tudo marcado. Agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é no lado da fita, tá? Porque como tem uma lisa bem estampada, faz diferença quando você for fechar aqui, ó. Aqui, essa aqui tá por cima, ela vai ficar aqui a estampada. Se tivesse o contrário, aí ia ficar lisa. Deixa eu ver assim, ó. Tá certo? Então, prestem bastante atenção nisso. Pronto. Depois da marcação, ó. Você tá vendo que virou aquele símbolo do infinito, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar essa minha marcação aqui e colocar em cima dessa marcação aqui do meio aqui. Tá? Venho aqui, ó. Coloco ela bem aqui nessa quininha, a marcação. E vou aqui em cima da linha do meio que tá marcada. Ok? Aí, venho aqui, pego o alfinete. Ponho aqui. Olha, vejo bem certinho aqui a linha. E ponho o alfinete. Venho do outro lado aqui e faço a mesma coisa. Aqui na quininha, gente, a linha que eu marquei. E aqui, ó, junto dessa linha, dessa outra, tá? Então, tem que ficar assim, bem retinho. Aí, pego o alfinete e coloco aqui também. Aí, depois que eu fizer isso, olha bem certinho aqui a marcação. Pronto. Eu coloco o alfinete bem em cima da linha da marcação. Pra facilitar quando eu for passar a costura também, tá? Olha só. Então, ele tá assim. Tem essa outra parte aqui por dentro, a outra ponta. Ele ficou desse jeito. Aí, vou pegar a minha linha agulha agora. Deixa eu ver. Essa aqui já tá com a linha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou... Aqui, pra começar, eu vou dar duas costurinhas aqui. Vem aqui. Coloco pra baixo e pra cima no mesmo local, só pra ela dar uma segurada e a linha não escorregar, tá bom? Quando eu tiver fazendo. Pronto. Aí, aqui vem o meu primeiro ponto, tá? Então, eu vou dar seis pontinhos no meu alinhavo, ó. Foi um aqui, tá? Aí, vem aqui. Dois. Bem na linha que eu marquei aqui, tá? Ó. Dois. Três. Eu tô dando assim. Espera aí. Três. Porque, pra fazer assim, além de ser muito grossa, tá com os alfinetes, tá? E aí, eu faço desse jeito. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho pra dentro. Ajeitar mais aqui, ó. Pronto. Seis. Aí, depois que eu der os seis pontinhos, eu vou tirar os alfinetes, tá? E vou com cuidado aqui, ó, puxar a minha linha. Ok? Ó. Aí, depois que eu puxar, eu dou uma volta e aí eu posso estar dando uns dois nozinhos pra estar segurando essa... Essa volta que eu dei, tá bom? Vou fazer assim, mas você pode estar dando uns dois nozinhos, se preferir. Então, pessoal, eu já cortei as pontinhas aqui também dele, tá? Ó, eu trouxe a minha câmera pra cá, porque a cola quente tá aqui, aí pra levar pra lá fica difícil, não tem tomada. Então, eu trouxe aqui pra essa mesinha e a gente vai continuar o vídeo aqui, tá? Então, cortei as pontinhas aqui dela, do laço. E o que a gente vai fazer agora? Essa partezinha aqui, que eu tinha cortado ela no meio, né, de nove, depois cortei no meio, eu vou dobrar ela aqui, mais uma vez no meio, e vou passar um pouquinho de cola quente e vou estar colando ela. Deixa eu tirar essa parte daqui. Vou botar a minha cola pra cá. Tá melhor assim. E aí, aqui, ó, eu vou estar colando ela, tá? Pra dobrar ela bem no meio. Então, eu dobro aqui de um lado. Depois, venho aqui e dobro do outro. Esse aqui é o... pra fazer o miolo do nosso laço, tá bom? Então, olha só. Eu dobro aqui. Pronto. Aí, vou pegar o meu laço. Aqui. Gosto de medir sempre. Aqui, eu gosto de começar aqui em cima. Dar a volta nele aqui. Claro, comecei aqui em cima. Coloco o bico de cola, o bico de pato aqui. Dou a volta. Eu tô medindo, gente, porque aí pode... Se não der, aí eu já pego o outro. E termino ele mais ou menos aqui. Um pouco depois do bico. Então, vai dar que eu vou dar uma puxadinha, né? O que é que eu vou fazer agora? Venho aqui, ó. Em cima. Aqui em cima no meio. Coloco um pontinho de cola. Só um pontinho mesmo, tá, gente? Pra essa cola não espalhar aqui. Aí, venho aqui e coloco a minha fita. Tá? Venho aqui pra trás. Pego... Pego... Deixa eu tirar aqui. Pego meu bico de pato. Esse aqui é de 5,5. Vou passar aqui cola nele. Tá? E vou colar aqui na parte de trás. Do meu laço. Aqui, eu vou fazer já, porque eu tô gravando pra vocês. Mas vocês podem ir deixando secar um pouquinho. Tá? Deixa secar essa partezinha que você cola aqui. Deixa secar a cola do bico de pato. Pra você ir fazendo. Mas aí, aqui, ó. Você já pode... Depois que dá uma secada, né? Você abre aqui o bico de pato. Passa a fita por dentro. E puxa um pouquinho, tá? Ó. Vai puxar. Vai passar por aqui por cima. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui. Ó. Passa por aqui. Vai puxar também. Se você quiser dar mais algum pontinho de cola pra se certificar que vai ficar seguro. Você pode dar. Mas sempre colocando um pouquinho a cola, tá? Ó. Puxa aqui. Essa partezinha aqui, você vai queimar. Ó. Vou cortar aqui. Tirar esses... Esses negocinhos aqui. Aí você vai queimar. E se ficar alguma cola, for ficando alguma cola, você vai tirando. Algumas regiões, tá? E aí peguei aqui o meu esquema e vou queimar essa partezinha aqui. Ela vai ficar aparecendo. Pronto. Vem aqui. Tá vendo? Eu vou segurar ela aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui no final. Acho que tá dando pra ver, né, gente? Eu nunca gravei assim. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui nesse finalzinho. Abrir o bico de pato e colar ele, tá? Então, vem aqui, ó. Passa a cola aqui. Sempre pouquinha cola, gente. Não coloca muito, porque senão quando você for colocar ele, a cola vai se esparramar pra todo lado. E aí vai ficar feia a peça. O laço. Ó, aí vem aqui e... Cole. Tá? Vem certinho. Ok? E olha só. E tá prontinho o nosso laço. Aqui pra ajeitar esse laço, né, esse laço que eu tô fazendo é um laço boutique com ponta. Pra ajeitar ele, como é que você faz? Você pega aqui, ó, e puxa assim. Desse jeitinho. Tá? Empurra aqui pra baixo e olha só que lindo. E perfeito que ficou. Tá vendo? Tá prontinho o nosso laço. Né? A fivelinha aqui atrás. Olha só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau.